Leãozinho Para desentristecer Leãozinho Meu coração tão só Basta encontrar você No caminho O filhote de leão Eu dou um leão Arrastando meu olhar Como viva O meu coração Só vai de toda cor Quando ele lhe dou a pele Ao pé Gosto de ficar ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele Tua luz Tua juba Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar O do eu No-o-o-o- congressional Tua rasão Do no mar Legenda Adriana Zanotto